Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Barbosa, cirurgião do aparelho digestivo e esse é mais um Medicina pra Todos. Hoje nós vamos falar sobre o Maio Roxo, mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais com o tema, qual a melhor dieta para a doença de Crohn ou reto colite ulcerativo. Olá pessoal, vou começar falando que pra gente entender sobre esse vídeo a gente tem que entender que as doenças inflamatórias intestinais, Crohn ou reto colite ulcerativa são doenças em crescente nos lugares mais industrializados. Então a gente começa a entender, tendo essa noção de que quanto mais industrializada é a comida que você come, maior o risco do aparecimento dessa doença. Claro que é uma doença que é multifatorial, ela tem a ver com estresse, ela tem a ver com dieta, ela tem a ver com genética, ela tem a ver com um montão de coisas. Mas se a gente entender que a industrialização é um dos fatores que prepondera no surgimento e aumento do diagnóstico dessas doenças, a gente começa a entender que caminho seguir na hora de escolher uma dieta. Por quê? A gente já entende então que embutido, enlatado, processados, cheios de corante, cheios de conservante, não fazem bem. E principalmente não fazem bem para as pessoas que têm essas doenças. Então a gente vai começar seguindo essa linha de raciocínio. E por essa linha de raciocínio, quando a gente joga na ciência e a gente analisa se existe alguma dieta para curar a doença de Crohn, para curar a retocolite serativa, a gente já sabe que não. Infelizmente a dieta sozinha não vai curar a tua doença. E eu vou começar falando isso e vou ser veemente nisso, por quê? Muitas pessoas caem no conto do vigário, no conto do youtuber, no conto de bate-papo que diz assim, ah, toma aqui essa dietinha para controlar e controlar a sua doença. E não é bem assim. A doença pode ter redução na atividade. A doença pode ter redução nos surtos quando você controla os fatores dietéticos. Mas ela não vai ter cura. É uma doença crônica. As duas doenças são crônicas e não tem uma cura verdadeira. Tendo isso em mente, a ciência tem alguma luz para te dar em relação a um tipo de dieta para seguir. A gente sabe hoje que a dieta do Mediterrâneo, aquela dieta onde a gente vai consumir alimentos mais frescos, ricos em peixes, em legumes com carboidratos mais complexos, como batata, como batata doce, como legumes de maneira geral, brócolis, por exemplo, com oleaginosas como castanha, amêndoa, retirando os embutidos como presunto, como enlatados de atum também, que é rico em sódio. Então, reduzindo temperos prontos, como é o exemplo dos temperos que nós encontramos nos supermercados, procurando ingerir alimentos mais frescos. Isso aí já vai te ajudar a ter um certo controle da doença. Excluir o máximo possível de alimentos com conservantes vai te ajudar a ter controle da doença. E sobre o glúten e a lactose, que é uma coisa que vem muito no consultório de pessoas falando Ah, doutor, tenho crônia, tenho retocolite, tirei o glúten e a lactose e radicalizei. Olha, não tem evidência científica hoje que comprove que retirar glúten e lactose vai reduzir totalmente a atividade da doença. O que a gente sabe é que no surto da doença, a gente deve reduzir a ingestão de alimentos pró-inflamatórios, ou seja, que aumentem a inflamação generalizada no corpo. E o glúten é uma proteína de difícil digestão e superinflamatória. Então, retirar ela num cenário de crise, ou seja, não é pra toda a vida, é na hora que você tá em crise, retirar o glúten é legal, é bacana, até porque vai promover um alívio sintomático. Não é no controle da doença, é nos sintomas que você sente. E a mesma coisa vale para a lactose. Ah, doutor, e se eu tomar o leite sem lactose? Não é bem assim, porque o leite sem lactose, além de ter a lactose, porque ele vem com a enzima suplementando, né, ele tem a proteína do leite também, que também é superinflamatória. Então, num cenário de crise, tentar excluir o leite e a lactose é bacana. Mas só pra que vocês entendam em passo geral, qual que é a dieta de quem tem doença de Crohn? A dieta de quem tem doença de Crohn é controlar a doença com o remédio apropriado, ou seja, se você é um paciente candidato a um medicamento imunobiológico, tem que tomar o seu remédio para sempre. Se você tá usando imunossupressor, imunossupressor, até que ele seja contraindicado ou retirado pelo seu médico. Se você é um paciente usuário de mesalazina e tem retocolite, eu gosto de lembrar que mesalazina não trata a doença de Crohn, então você que tem Crohn e tá usando só mesalazina, sua doença não está sob controle, tem que tomar mesalazina quem tem a retocolite, mas existem medidas pra você tomar aí pra melhorar a tua dieta. Retirar embutido, enlatado, retirar conservantes, excesso de sódio, ou seja, basicamente tudo que é muito industrializado da tua dieta. Se você quiser procurar uma cartilha de dieta hoje, o que tem mais evidência científica é a dieta do Mediterrâneo, que você pode buscar informação na internet há muito, existe muita coisa que pode te ajudar em casa. Uma consulta com o nutricionista vai te dar uma luz muito mais clara da visão. E se você estiver num cenário de crise, excluir o glúten e a lactose é bacana pra ajudar a controlar os sintomas. Esse é um resumão básico pra que você que tá tendo uma busca, nunca é no conto do vigário, não largue o seu remédio e fique só nessa ideia de que a cura é absoluta com a dieta, é estilo de vida. Então, vamos tratar essa doença, vamos controlar os efeitos externos com a dieta, com o exercício físico, controlar o estresse, e eu sei que não é fácil, é muito fácil falar, né? Pra quem tá falando, ah, faça isso, faça aquilo. Mas você que tá em casa tem que ter a ponderação no seu dia a dia do que você pode adequar dentro dele pra que você fique cada vez melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu possa ter ajudado vocês em alguma coisa. Se gostaram, deixe seu joinha, inscrevam-se no canal, comentem, me sigam lá no Insta, arroba DR Rodrigo Barbosa, é isso aí, um cheiro.